...do fashion. Eu tô falando da Charlotte Free. I'm Charlotte Free, I'm from Los Angeles. Uma das modelos mais quentes do momento, ela surgiu na cena fashion no finzinho de 2010 e já é a queridinha dos nomes mais modernos da moda, tipo o estilista Jeremy Scott e o fotógrafo Terry Richardson. Essa garota americana de 19 anos mal começou a carreira e já tá com um belo de um portfólio, olha só. Campanha de maquiagem da Topshop, desfile da criadora do estilo punk Vivian Westwood, editoriais nas vogue americana e inglesa e recentemente até deu pinta no último clipe do Red Hot Chili Peppers. O interessante é que ela não é a típica modelo, ela mede 1,70 que é abaixo do padrão, mas ela compensa na magreza, nas proporções perfeitas e no cabelão rosa desbotado com uma raiz enorme que é todo o seu charme. Além, é claro, da atitude rebelde das camisetas de metal que usa por aí. O resultado é puro sucesso, todos querem Charlotte Free. Por falar em cabelos, ela conta que é ela mesma que pinta os cabelonços em casa e diz que o Luke nasceu numa época em que tava infeliz com a vida, terminando o relacionamento horrível com o namorado. Daí, pra dar aquela mudada, ela resolveu tingir o cabelo de rosa pra dar aquele up. Dito e feito, arrasou. Algumas curiosidades sobre o Charlotte Free para vocês. Além de curtir a vida de modelo, ela pensa em explorar sua vida musical, talvez como DJ ou numa banda. Ela adora maquiagem roxa, mas prefere evitar ao máximo passar quase na pele. Curte comprar roupas em lojinhas pequenas ao invés de grandes marcas. Ama a cidade de Londres e, é claro, Nova York, onde ela tá morando agora. Numa entrevista pra revista americana, ela disse que o que mais gosta na cidade nova iorquina é poder fazer qualquer coisa. Até mesmo dançar no meio da rua, que ninguém vai chamá-la de louca. Coisa que, aliás, eu tenho certeza que ela deve fazer. Charlotte é cool e é incrível. E você, curtiu?